olá pra você que sabe da pt e pra você que não sabe cola aqui pra aprender brunil mobile na área e hoje mais um vídeo pra você é o bem tosco isso aí né mas enfim no último vídeo sobre clash of lands eu trouxe quatro ataques super efetivos para centro de vila 9 e no vídeo de hoje vamos continuar com o centro de vila 9 porém serão dois ataques com bruxas e assim como no vídeo passado os ataques de hoje foram executados aqui pela galera do clã do best of war e vou aqui mostrar pra vocês o primeiro ataque foi numa guerra bem tranquila contra brasileiros também deu um empate perfeite de uma guerra suave porém eles não foram perto ainda tentaram botar espião no nosso clã mas a galera que é esperto e não deixou passar e o primeiro ataque foi aqui na conta zelord mas quem tava atacando foi o braga ele vai começar aqui por baixo jogou quatro bruxas vai jogar agora duas curadoras para dar o suporte que é muito importante fazer essa limpeza aqui por causa desse morteiro que atrapalha muito lá pro lado oposto jogou também mais quatro bruxas jogou também mais duas curadoras de suporte porque ela também tem um mordeiro e é essencial fazer essa limpeza pronto feito a limpeza aqui das laterais ele vai começar agora a centralizar o ataque jogou aqui os heróis dele jogou também os baulers do estelo ele vai destruir essa camada de muros aqui na força bruta porque poderia ser em vão por causa daquela torre do mago ali ia atrasar bastante o ataque se vocês repararem também tinha umas bombinhas ali no canto que ia atrapalhar muito se ele fosse usar quebrar muitos jogou o salto ali bem posicionado já preparou uma fúria para dar um gás nas tropas vai sair ali agora o castelo do clã jogou um feitiço de cura vai jogar ali o veneno agora bem posicionado notem que os baulers ali desviaram mas por sorte as curadoras foram atrás o pau tá comendo o solto lá no centro enquanto os heróis resolvem a parada lá pelo centro aqui pelo lado direito os baulers vão fazendo limpeza aqui com curadoras no suporte e lá por cima pelo lado esquerdo tem uma quantidade enorme de bruxa lá que estão indo mesmo na cara e na coragem curadora dando suporte mas estão dando conta lá os heróis ali vão destruir ali aquelas ex bestas e ainda tem também algumas bruxas pelo centro que ajudou bastante a primeira x besta caiu o rei dele já tá quase indo embora mas também agora já tem pouquíssimas defesas ainda tem muita bruxa viva lá por cima a rainha dele também aqui está com a vida cheia pelo centro tem também curadores aqui dando suporte nela rainha level 24 aguentou bem aqui o ataque ainda tem o manto da rainha para poder usar o último canhão acabou de cair de defesa mesmo só sobrou ali aquela tesla centro da vila vai cair agora não sobra apenas o que três compartimentos da vila para ser destruídos aqui belo ataque aquele tá cobrada e o próximo ataque que foi executado pelo césar um ataque um pouco diferente com três golems dez corredores quatro bruxas e se eu não me engano tinha baulas também no castelo uma vila aparentemente fácil mas se a gente cai no erro aqui de atacar de qualquer jeito a gente pode dar um belo de um feio ele começou aqui fazendo a limpeza pelos cantos com os magos dele fazendo assim um afunilamento bacana para poder preparar aqui a entrada dele já lançou ali três golems bem separados bacana jogou ali mais algumas malas para dar o suporte por trás já começou ali com as bruxas jogo quatro bruxas de uma vez duas de cada lado já soltou ali os baulas soltou um salto para direcionar para o centro já saiu ali castelo de clã boa jogou ali agora o veneno para destruir mais rápido as tropas jogaram ali estão caminhando para o centro jogou ali uma fúria para dar um gás agora que o pau vai comer lá dentro agora é só esperar o momento certo para poder jogar os rogues dele a entrada foi bem massiva a perfeita destruiu 40% da vila ele já começou ali a pontear os corredores dois boas separados porque não tem feitiço de cura se jogar todos de uma vez pode dar problema o rei ali incomodando bastante os corredores passaram ali por uma bomba gigante ainda guardou quatro corredores nem preciso usar todos o cerda aqui que ataca muito bem de corredores agora aqui de defesa já foram todas sobraram bastante tropas vivas agora é só fazer a limpeza aqui foi um belo ataque de deslizamento e de deslizamento o celesteㅣ é só fazer a limpeza e dos botão que já saiu ali e fez a limpeza com algo por ela que já saiu ali é só fazer a limpeza com algo assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí Por hoje é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Em breve trai também novos conteúdos para Centro de Vila 7, 8 e também 10 Se você gostou, deixa o like aí Tamo junto, até a próxima Fui